Música Danilo, amor de DJ Música Meu amor, me tirar dessa solidão Nunca mais, sofrer com o meu coração Meu amor, me tirar dessa solidão Nunca mais, sofrer com o meu coração Eu já tentei te esquecer Que ser amigo melhor Já mudou e não me lembro mais Já passei a sentir E não tentei esquecer Agora estou perdida Não sei nem te esquecer Como já paga Deixa a experiência de amor O que você deixou em mim Em mim E o tempo vai acabar Deixa a experiência de amor O que você deixou em mim Ah, rapaz! Uhul!